Os americanos, por questão de segurança e de identificação de funcionários dentro de empresas com centenas, milhares de pessoas, criaram o crachá profissional. Antes do lançamento do crachá, fizeram a pesquisa e obtiveram como resposta não vamos usar identificações penduradas no pescoço como se fôssemos gado de exposição. O que fizeram então os diretores das empresas? Adotaram o crachá entre eles, os diretores. Isso provocou inveja, ciúme dos funcionários. Por que só eles usam o crachá? Nós também queremos usar o crachá. Era exatamente este o propósito dos empresários. A partir da inveja, eles também querem ter o crachá que nós diretores usamos, o crachá se popularizou nas empresas. Muito bem. Mas sempre foi uma identidade de subalternidade, de funcionários, de P.O.s. Empresas de São Paulo agora fizeram pesquisas porque passaram a ver muita gente nos shoppings com o crachá pendurado no pescoço no horário de meio-dia. E foram fazer pesquisa, ouvir pessoas e descobriram que o crachá dava a estas pessoas distinção, identidade, mais que tudo, orgulho de pertencer a um determinado grupo empresarial, de ser parte deste grupo. Isto é inteligência. Reconhecermos que o trabalho, que adotarmos o sobrenome de uma empresa, nos confere uma identidade cidadã. Nós pertencemos a um grupo de produção. Nós somos agentes de produção. Nós estamos num grupo que tem uma missão no mercado. Isto nos realiza, porque nada mais nos realiza na vida senão o trabalho. E entendamos por trabalho qualquer tipo de arte, de ofício, de esporte, de ciência, o que for. Mas se não agregarmos ao nosso nome o sobrenome de uma empresa, de uma arte ou de um ofício, nós não seremos absolutamente nada na vida. E quando penduramos o crachá e nos identificamos, somos de tal grupo, ah, passamos a ser, que é muito mais importante do que ter.